Galera, uma coisa muito legal na Nova Zelândia são as ciclovias, tem várias rotas de bicicleta, trilhas, principalmente para mountain bike, mas tem umas ciclovias muito legais nas regiões mais movimentadas, essa aqui é uma delas, olha isso aqui, olha a Flavinha no meio, isso daqui é uma conexão entre ciclovias, se conectam por túneis que passam por baixo da rodovia, isso é uma coisa muito legal da Nova Zelândia, olha lá, carro passando em cima, tá vendo? Então a gente pode ir com tranquilidade entrar numa cidade, a gente vai entrar em Rotorua agora, que é uma cidade turística, e pô, entrar com essas ciclovias aqui é muito mais tranquilo, saímos das rodovias principais aqui em volta, e aí é ótimo isso, né Flá? Tá de parabéns, Nova Zelândia!